Você acredita que você pode realizar qualquer sonho que você tem na vida, por mais maluco e insano que lhe pareça agora? A maior diferença entre as pessoas que realizam um sonho considerado impossível pelos outros daquelas que não realizam e que as pessoas que realizam acreditam que elas podem realizar. A autoconfiança máxima na própria capacidade de realização é a característica mais forte de uma pessoa que realiza um grande sonho. Acreditar é o primeiro passo de todos. Se você não acredita que você pode realizar, você nem começa. Você é derrotado antes de você entrar em campo. Mas se você acredita em si mesmo, a sua chance já aumenta em no mínimo mil por cento. No meu treinamento online avançado de desenvolvimento pessoal, eu te ensino passo por passo como adquirir essa confiança inabalável em si mesmo, porque ela pode ser desenvolvida. Se você quiser conhecer o treinamento, é só entrar agora em engrandece.com. Basta e limites. 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 Basta e limites.